Desde que entrei para a política, lá em 2014, eu queria mostrar que era possível fazer política do jeito certo, sem conchavos, sem negar meus valores. Eu queria mostrar que dá para ser um político de bem, que defende a vida e a família, que fica do lado de quem mais precisa e defende os valores mais importantes. Conheço cada pedaço de Londrina desde muito antes da campanha, sei dos problemas de cada bairro e distrito e fiz propostas para resolver cada uma dessas questões. Foi uma campanha intensa, cheia de compromissos, mas foi do jeito que eu queria, limpa, honesta e transparente. Andei a cidade inteira, conversei com muita gente e conheci melhor as preocupações e os desejos no coração de cada um. Vi como o povo de Londrina deseja uma gestão diferente, uma gestão de coragem com alguém experiente para levar a cidade para frente. Vi esperança em cidade melhor, mais segura, com mais saúde e educação, com emprego, com desenvolvimento, via força de um povo que nunca desiste de lutar pelo melhor. Londrina merece um prefeito forte, igual o seu povo. Um prefeito que tenha a coragem de defender a vida, a família, os valores cristãos, com firmeza. Um prefeito que trabalhe pelo bem de todos, com ações concretas, usando o dinheiro público com transparência. É por isso que eu peço a você, leve essa mensagem para quem você conhece. Fale com a sua família, seus amigos, seus vizinhos. Vamos espalhar essa corrente do bem para que Londrina tenha um prefeito que trabalhe sem medo pelo bem de todos. Neste domingo, quando você estiver na frente da urna, lembre-se que seu voto não é apenas um número, ele é um gesto de confiança. O desejo de uma Londrina mais forte, mais justa, mais cristã, uma cidade nota 10. Por isso, neste domingo, vote Diego Garcia, vote 10. Que Deus te abençoe e abençoe a nossa cidade. Você, meu filho Diego Garcia, com muito orgulho, que eu queria te dar um abraço, tá? E dizer para as pessoas que Deus fez de você um homem, tudo aquilo que eu pedi para você fazer, como deputado federal. Eu tenho muito orgulho de você, tá? E agora como prefeito de Londrina. Está nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, vai ser. Amém. 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 Obrigado, mãe. Deus abençoe. Amém. Deixa eu dar um beijo nele. Neste domingo, vote Diego Garcia, vote 10. Que Deus te abençoe. Para prefeito de Londrina, Diego Garcia, 10. O que é 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 o que Amém.